Morro, terceiro lugar, Morro. Bonapêa de 173, chegou para a nova Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na cidade de Medina Pastora, Ternini. E o segundo lugar, por 927, chegou para a corporação do Ricardo e Esporte. A primeira mulher é a gente. E o segundo lugar é a nossa, na terminada da Universidade do Rio, chegou para a escola municipal, Shaddle, tudo ao César, e o segundo lugar é a segunda hora. Outro lugar, tudo ao César... Uou, tudo ao César, tudo ao César... Terceiro lugar, a gente manda de carizão no Rio, com 26.5, que vou parar desde o dia do homem, Terceiro lugar, a gente manda de carizão no Rio, com 26.5, que vou parar o coração de carizão no Rio, com 26.5, Terceiro lugar, a gente manda de carizão no Rio, com 27.5, que vou parar e só vou parar o coração do Rio. Terceiro lugar, a gente manda de carizão no Rio, com 27.5, Obrigado. Segundo lugar. Pelotão. Sigo com 19, 18, 26. E vamos lá no coração de um pintado discórdia. E agora a gente vai ver. Você. Agora a gente vai ver. E agora o terceiro. O terceiro tem que vir a pastora. Municipal. De Casa do Corte. Pra dar o tauxírio em terceiro lugar. Municipal. E de Vina Pastora. Segundo lugar. A confinadoração do Ministério Pesco. E o primeiro lugar para a vitória. Cívico. com 19.1, ficou para a Filipe Guiaú. O avançador, o avançador, o terceiro avançador, com 17.4, o terceiro avançador, ficou para a Secretaria Principal com uma nova comunicação divina para fora. A premiação, toda se entregue, Roberto Peloto, Ivan Bergui, Azeana, Luiz Arno, e Arnaldo Norris. O avançador, o segundo lugar, foi ele. O avançador, o segundo lugar, foi ele, esse irmão, ficou para a Filipe Guiaú. O avançador, 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 o avançador. Agora, no avançador, Pode puxar ele tranquilo, A minha banda apresentou. 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 Primeiro do Jovem do Norte, o mais complicado. Com a Aula Santa Marzani, Maíra. Para isso aquele tempo. Só se vê no primeiro lugar, os 70 pontos, da Aula Santa Marzani, o Jovem do Norte. Gosto Panagógica Gosto Panagógico Gosto Panagógico Gosto Panagógico Docánglio Paveleta Diego Arm lay O segundo lugar O segundo lugar E o primeiro lugar para ser também presente no mundo, o FAMPAR de Palacir, o segundo lugar. Resultado da FAMPAR, Bogatinho. Segundo lugar, FAMPAR, segundo lugar, com 29 pontos que compara a lei de Palacir. a Madrid Ele é um campeão, e o primeiro lugar eu tenho que fazer. Então, ter a 복and Vargas foi em todas outras delas, a Curtissão que não há casos a Andrinha, ganhamos reassas videos do primeiro lugar na Valdez. É campeão! Vamos. Quando a gente cair foi nossa... Nossa! Deixei do lugar... Deixei do lugar do Morro, onde a gente cair o rastro ficou fora da confeição do primal do governador Santa Luzera. para trazer o convite. Foi bom, pode ser vencedor, para ser atreta. A ver, segundo lugar, não tem melhor que o outro e o outro lado pode ser para ser um lugar para ser um lugar para ser um lugar perto da rua. E o primeiro lugar da morte, quando você tem que tomar um ponto de frente, que vai para a escola, o professor Daniel Almeida Ferro de Vila. E a minha filha é a minha filha. 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 E a minha filha é a minha filha, e a minha filha é a minha filha, E a minha filha é a filha, e a 시간 de funniest será de crescimento em pó. E a minha filha é a minha filha. E a minha filha é depois da Maria se Sent abandonou. Acho que não não tem entrance and é de electrico, Música Com o coração do rinão, sobrevive o meu coração e agradeço muito a mim. Vai até o meu coração. Aplausos E o primeiro lugar da gente, no 26 de março, chegou para o vereador Mastralandá, a Mastralandá, Jardim. Jardim, 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 Jardim! Aplausos E o terceiro lugar da Mastralandá, foi cocky! E o outro, terceiro lugar da Mastralandá. Nudo esse af premium, que ficou para o município Marcelandá, Vej fierne! O Brasil é o primeiro lugar do Maracanã Dessa. E o segundo lugar do Brasil filmou o 19º e 19º. com a Floração do Recal da Floresta e do Magalhães, para o Brasil. Sérgio Pinto. E o primeiro lugar, com o Henrique Santos, em Sérgio Brasília, ficou para o Colégio Valente de Nova Iorque, e para o Brasil. Com o Henrique Santos, pela Romano Cui. Aplausos. Música 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 Obrigado. O segundo lugar, Maria Pérez Lúdico. Obrigado, Maria Pérez Lúdico. E o primeiro lugar para o deputador, o nome de São Paulo, que é o companheiro, João Alíno Cabral, da Júlia. O povo para o Atlético, o primeiro lugar para o Atlético, o 7.28, o número 8, ficou para a Asociação Municipal com o governador Marcelo Pérez Lúdico. O primeiro lugar para o Atlético, o governador Mariana Pérez Lúdico, Maria Técnico Mariana, e o primeiro lugar, o sindal do Jardim Cabral. As famílias, bandas de regressão mágicas, aqui na trinta e praia, vocês podem pegar aqui com o Jardim Wilson. Maria Técnico Luiz, marinador de outro lugar, pela Caru. Péu linda Maria Técnico, hein? Agora o torcedor ali. Péu linda Maria Técnico, já tem o primeiro lugar, não tem o terceiro. Pouso para o lugar, nós ativemos o primeiro lugar. Pouso para o lugar, né? Já chegou... Já chegou uma cultura própria agora. Vamos para o lugar. Aplausos 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 Mas aplausos 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 Venceram o final do ombro Aplausos 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 O segundo lugar, banda de quebra de São Páscoa, o 87,2, o primeiro lugar foi o 87,3, o Ivo Estúdio, o segundo lugar, o 87,2, o colégio da prisão, o Ivo Estúdio, 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 o campeão, banda de quebra de São Páscoa, que rouba o lugar, a luma de São Páscoa, e a nossa luta é muito mais. Aplausos Mariana, o Ivo Estúdio, 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 o Ivo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Segundo lugar. Não tem jeito de seguir. Não tem jeito de jogar. Quero saber se não vai ter camarão, então. E o primeiro lugar. 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 Aplausos. 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 E o primeiro lugar. E o primeiro lugar. E o segundo lugar. Como Amém. 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 Seguindo. 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 Que precede. Para o Francisco. Seguindo. Seguindo. que foi para que vieram o seu amor no reparto. Pensem-me a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora. Roberto Peloso, Igor Mestre, Adriano Cristazos e Azul do Norte estão fazendo a entrega dos professores. E o primeiro lugar, no 19.45, chegou a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, 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 a senhora Um lado para pegar o primeiro lugar, validou só o primeiro lugar, validou o primeiro lugar, o primeiro lugar, o primeiro lugar, o primeiro lugar, chegou a ver, ganhou, ganhou. A gente vai lá, e a gente vai lá, e a gente vai lá, sim. E a força da nossa sangue, e o que a gente vai lá, e a força. Segundo lugar, corpo para o braço. 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 Segundo lugar, corpo para o braço.